Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje é dia de mais um Testando Truques do TikTok! Vocês me ajudaram a escolher três truques daquele último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi reagindo a outros truques do TikTok e tudo mais. Sempre que eu faço um vídeo desse, vocês me ajudam a escolher três pra eu fazer na semana seguinte, tá bom? E os três que vocês mais comentaram foram esses que eu vou mostrar agora. A gente vai começar com esse daqui, que eu vou colocar aqui do lado, que é um sorteio de mistura de personagens. A menina tirou o Shrek e o Plankton, e aí ela fez uma mistura do Shrek com o Plankton, e vamos ver o que vai dar. Ficou essa coisa muito bizarra de dois personagens bem famosos misturados. Eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar vários nomes, tipo, sei lá, uns 15 nomes de personagens, e vou misturar dois. Eu também vou fazer no digital, tá pessoal? Não é muito comum eu fazer desenho digital, mas como esse vídeo é no digital, eu vou fazer também. Bora lá! Uh! Já anotei alguns personagens aqui com aquela caneta que arde os olhos. Ai, gente, eu amo demais essa caneta, sério. Mas, enfim, não tem nada a ver com o assunto. Os personagens que eu anotei foram o Finn, do Hora de Aventura, o Jack Skellington, que é esse lindo cabeçudinho aqui, gente. Ai, eu amo demais, ó. Olha ele aqui. Eu tenho dois na minha mesa, na verdade. Eu tenho esse aqui, e tem um bem grandão que fica pendurado aqui em cima, que ele tá vestido de Papai Noel. Um Minion, em homenagem à minha filha Helena, que é super fã de Minion. Bart Simpson, Pikachu, Mario Bros, Sonic, porque o Sonic não sai da minha cabeça depois que eu vi o filme, gente, quem não assistiu, assista, que é bom demais. Patrick Estrela, do Bob Esponja. Eu ia colocar o Bob Esponja, gente, mas ele é muito quadrado pro vídeo de hoje. Fred Flintstone, que é aquele do Yabadabadu. É o do Yabadabadu, não! Ai, cara, aquele lá é o Scooby-Doo. Peraí, o Flea... Amor, o Flea não faz Yabadabadu? Eu acho que fala isso. Quem faz... Ah, não, o... O Scooby-Doo faz Scooby-Doo, não é? Verdade! Ai, gente, viajei. É, Flea só é Yabadabadu, é isso aí mesmo, é nóis. Pantera cor-de-rosa, pra quem não sabe... Gente, a Pantera cor-de-rosa é a mais fofa do mundo, né? Nossa. Pica-pau, Mulher-Maravilha, Gato-Félix e Pernalonga. Então, já está tudo anotado aqui. A gente vai fazer exatamente como no vídeo que a gente acabou de ver aí do TikTok. Eu vou recortar aqui um por um, então, pôr no copinho. E a gente vai sortear dois pra fazer aí o nosso mash-up. Pessoal, aqui, chama de mash-up, tá, gente? Por isso que eu estou falando chicosamente, assim, mash-ups, pra vocês. Venha, Zoom, venha mostrar pra eles que eu estou fazendo um sorteio real, que aqui não tem... Mentira! Eu queria muito fazer o Mario Bros. com o Sonic. Esse seria o meu mash-up favorito, gente. Ai, ai. Mas pode cair em alguns que eu não quero. Tipo, sei lá, Patrick Estrela com Fred Flintstone. Não faz o menor sentido. Nem visualmente eu acho que fica legal. Tem alguns que visualmente ficam legais, né? Mas, tipo, imagina, Pantera cor-de-rosa com pica-pau. Nada de harmonioso aqui. Gente, alguém conhece o Gato Félix? Ou eu estou velha demais? E ninguém conhece mais o Gato Félix. O Diogo sempre brinca que a minha bolsa parece a bolsa do Gato Félix. Porque a bolsa pode ser desse tamanho, assim, gente. Que eu enfio, tipo, um abajur dentro na moral. Uma habilidade especial que acho que só as mulheres têm. Bom, vamos lá, então, dobrar todos os papeizinhos e fazer o... Ah, esse daqui tá muito grande. Vocês vão falar que eu tô roubando. Deixa eu cortar essa linha aqui. Chegou a hora de dobrar e colocar tudo aqui dentro. É muito chato isso. Então eu vou acelerar para vocês. Bom, pessoal, todos os papeizinhos estão aqui dentro. Vamos dar uma embaralhada. E agora chegou a hora do sorteio. Vamos lá, eu estou com os meus olhos fechados nesse momento. Três, dois, um... Vai ser esse aqui. Ai, veio dois no meu dedo. Ai, esse aqui veio agarrado, então por persistência vai ser ele. Eu ia pegar outro, hein? Vamos ver se o destino me proporcionou um bom nome. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Ih, olha, gente, Pikachu. Eba, Pikachu é um bom personagem, vai. Dá para misturar bem ele com qualquer coisa. Uhul! Pikachu, 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 Pikachu! Vamos para o próximo nome, então. O Pikachu se agarrou no meu dedinho, gente. Vocês viram, né? Este. Vamos ver. Por favor, venha alguma coisa legal. Por favor, não seja o pica-pau. Nossa! Antes fosse o pica-pau. Meu Deus do céu. Gente, como eu vou fazer isso? Meu Deus do céu. Fred Flintstone e Pikachu. Que mistura boa, né? Uma coisa nada a ver com a outra. Mas tudo bem. Assim que é bom. Desafios. Vamos lá. Ah, pessoal. Eu vou fazer assim como vocês viram no vídeo agora há pouco. São 9h40 da manhã. Bom dia, Brasil. Assim como vocês viram aí no vídeo, eu vou fazer digitalmente, tá bom? Porque eu quero fazer igualzinha. Beleza? Tá, pessoal. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, vai ser o rascunho, né? E você pode... Nossa, acho que eu peguei o bruxo errado. Você pode ter duas formas de fazer um mashup. Você pode escolher um personagem pra ser a base ou outro. O personagem que eu escolhi pra ser a base vai ser o Fred. Porque se eu fizesse o Pikachu com algumas coisas do Fred, não... Ia ficar assim, muito simples. Porque o Pikachu, ele é muito fofinho e tal. Então eu quero fazer uma coisa mais bizarra, né? Se eu quisesse fazer uma coisa mais fofa, provavelmente eu optaria em fazer o corpinho do Pikachu com algumas características do Fred. Tipo, a roupinha, sabe? Daí ia ficar muito simples, né, gente? Imagina o Pikachu com a roupinha do Fred Flintstone. É mó bonitinha a roupinha dele. Então ia ficar muito simples. Não uma coisa assim que eu estava querendo fazer, né? Quero fazer uma coisa mais esquisitona. Tipo, o que a gente viu aí da menina. Que foi o Plankton com o Shrek. Ficou bem bizarrão, né? E assim, nesses mashups, a criatividade é o limite, né? Você pode fazer o que você quiser. Tipo, ah, eu quero fazer a orelha dele. Não quero. Quero colocar a orelhinha só o rabo. Não quero colocar nem orelha nem rabo. Quero colocar só na roupa. Quero mudar a cor dele no cabelo. Sei lá. Tua imaginação é o limite. Isso que é legal do mashup. É um bom exercício também pra criatividade, né? Porque você tem que ficar pensando. E o que eu vou fazer pra ficar legal? Eu quero deixar ele mais bizarro, mais fofinho. E eu fiquei pensando um tempinho aqui antes de começar. Tipo, será que eu faço ele mais fofo? Será que eu faço ele mais grotescão? Vocês sabem que eu ia optar pela segunda opção, né? E por aí vai. E também é legal porque você desenha num estilo que não é o teu, né? Que nem eu tô sempre desenhando do meu jeito. E, assim, eu não costumo fazer cartoon. E agora eu estou fazendo um cartoon. Olha só. Esse Fred Flintstone, ele tem a cabeça mais bizarra que eu já vi, gente. É tipo uma caixa d'água, assim, ó. Daí aqui faz um... É uma forma geométrica bizarra que ele tem, né? Bem, Azul, só um pouquinho. Obrigado. Esse era um dos desenhos que eu mais gostava de assistir quando eu era criança. Tem um filme também, gente, muito doido, que é dos Flintstones em Vegas. Quando eu fui pra Las Vegas, eu só conseguia pensar nisso. Do Viva Rock Vegas, que era o nome do lugar que eles foram, né? Não era Las Vegas, era Rock Vegas. Alguém aí já assistiu esse filme? Aliás, alguém aí não conhece Flintstones? Por favor. Se você não conhece, você precisa conhecer, porque é bom demais. Acabei de perceber que o Fred só tem três dedos no pé, gente. Será que naquela época as pessoas tinham três dedos? Ele tem três dedos no pé e quatro dedos na mão. Tá, gente, o Fred, o rascunho dele tá pronto. Então agora que vai começar a parte divertida, que é a parte que eu vou começar a aplicar características do Pikachu, digamos assim, né? Essa vai ser a parte mais legal. Vou até abrir uma outra parte aqui, que vai ser o rascunho do Pikachu pra gente fazer um teste por cima. Tá, o Pikachu tem aquelas duas bolas na bochecha, né? Eu poderia colocar uma bola na bochecha dele aqui. Mas eu não sei se vai ficar legal. Não sei, gente, sinceramente. Ou eu poderia fazer a roupa dele, assim, cheia de raios. Ops. Cheia de raiozinhos, assim, do Pikachu, sei lá. Corrível esse raio. Acho que não. Eu acho que vai dar uma boa diferença na hora da pintura, assim. Vou fazer uma coisa meio pica-chesca nele. Posso colocar algumas bolas vermelhas na roupa dele. Eu acho que ia ficar legal. Tipo, só que aí não preciso fazer um rascunho, né? Eu faço na pintura depois. E... Pintar ele de amarelo, gente, ia ficar muito bizarro, né? Talvez, acho que fique legal umas orelhas nele também, gente. Pra ser sincero, eu não ia colocar orelhinhas, mas eu acho que vai ficar muito legal. Eita, gente. Eu falei pra vocês que acho que ficaria muito bizarro a bochecha dele vermelha. Mas pensando bem, eu acho que não, viu? Olha só que charmoso que ele vai ficar. Talvez fique legal. Vamos tentar, né? Daí aqui, essa parte da gravata dele, eu vou fazer como se fossem uns... Sei lá, meio que o rabo do Pikachu, sabe? Coisa assim, ó. Eu poderia pintar o nariz dele aqui de preto também, ó. Que trash. Eu já tenho aqui uma ideia, mais ou menos, de como que eu vou querer ele. Então agora eu vou começar a contornar pra em seguida a gente pintar. Eu acho que só quando a gente pintar mesmo, pessoal, que vai dar aquela sensação de deu certo ou deu errado, né? Eu nunca fiz isso daqui antes, então tô meio assim, tipo, Ai, meu Deus, não sei se vai dar certo. Vocês sabem que eu também não tenho muita intimidade com o digital, né? Não costumo usar tanto ele. Eu preciso usar mais, na verdade, gente. Eu sempre falo isso pra vocês, né? Eu preciso usar mais digital, né? Mas não causo. É porque eu tô gravando vídeo todo dia, né, meu povo? Tá achando que é moleza? Vamos começar o contorno, então, e seja o que Deus quiser. Gente, terminei o contorno, então agora chegou a hora que eu estava tanto esperando, que é a hora que eu acho que vai fazer toda a diferença. Hora da pintura. Vamos lá, então. Peguei aqui um amarelo. Na verdade, eu não peguei nada, porque eu sou uma pessoa que não sabe mexer com a tecnologia. Eu achei que eu peguei, mas na verdade eu não peguei porcaria nenhuma. Ahn... Tá aqui, pronto. Acho que agora... Ahn... 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 Esse aqui é um amarelo Pikachu suficiente? Acho que sim, né? Vamos, então, pintar o corpo inteiro do Fred... Hey, Fred! De amarelo. Tá parecendo o braço do... Homer Simpson. Ele... Acho que ele vai ficar parecendo um pouco do Homer Simpson também, né? Mas tudo bem. Pessoal, se vocês quiserem mais vídeos assim, desse jeito, é... Fazendo mashups, eu posso fazer um vídeo depois especial, tá bom? Assim como eu falei pra vocês no último vídeo do desafio do TikTok, se vocês queriam algum vídeo especial só daquele tema dos desafios que eu fiz, se vocês quiserem também, desse daqui é só comentar aí embaixo, tá bom? Tipo, quero mais mashups. E aí eu faço um vídeo só disso. Aí eu posso fazer uns três, quatro, cinco mashups. E aí vocês podem até colocar aí embaixo. Ah, eu quero... Sei lá... Mickey com cebolinha. Ou Mickey com Mônica. Sei lá, qualquer coisa. Vocês vão inventando aí, vão colocando aí embaixo, tá bom? E aí eu posso fazer. Se tiver bastante comentário, eu faço um vídeo só misturando personagens. E também já desafio vocês a misturarem personagens também, né, gente? Quem fizer, me marca lá no Instagram, no Stories, que eu quero ver, tá bom? Gente, tá o Homer Simpson perfeito. Fala sério. Caraca, tá muito a cara do Homer. Não, tá meio Pikachu também. Ah, sei lá. Tá um Homer Chu. Homer Chu Fred. Não. Aliás, como seria o nome desse aqui? Fred Chu ou Pika Fred? Acho que Fred Chu é melhor, né, gente? Ficou meio bizarro o Pika Fred. Nem vou falar nada mais. Chega. Agora nós vamos pintar a roupa do Fred. Que, tipo, eu tô muito na dúvida. Eu acho que vou pintar a roupinha dele. Porque o Pikachu não usa roupa, né, gente? O Pikachu tem uns detalhes de marrom no rabo, que eu vou fazer aqui depois. E ele anda nu. O Pikachu é uma criaturinha fofa que anda nua. Então, eu não sei que cor irei pintar. Talvez vermelho. Acho que vai ficar legal, né, gente? Um vermelhinho a roupinha dele, será? Ou não? Ah, eu acho que não. Acho que vai ficar bizarro, Renata. Bizarro. Já sei, eu vou fazer um outro tom de amarelo pra mostrar como se ele estivesse pelado, mas não está, entenderam? Não sei se vocês entenderam, mas é tipo isso. Olha, que bonitinho. Parece que tá de vestidinho o Fred. Ei, Fred, tá usando o vestido hoje? Que bonito. E aí, ó? A gravata e tal, esses negocinho aqui que é pra simbolizar como se fosse os raios do Pikachu, eu vou pintar de marrom. O cabelo dele, gente, eu ia pintar de loiro, né? Mas, como o Pikachu tem esses detalhes em preto, das orelhas e tal, eu acho que se eu fizer o cabelinho dele preto mesmo, vai ficar legal e ele não vai ficar, tipo, todo amarelão, né? Vai ter ainda a característica do cabelo preto do Fred. Ahá! Gostei do cabelinho dele preto. Agora, eu vou finalizar os detalhes que faltam, né, minha gente? Falta aí pintar o olho dele de branco, a língua, falta também a bochecha vermelha, que eu acho que vai dar o tcharanã final. E também, eu acho que na roupa dele, gente, eu vou acabar colocando alguns raios, algumas coisas assim, porque essa roupa tá meio vazia, né? Gente, eu não gostei desses raios na roupa dele, achei que ficou meio bizarro. O Pikachu, ele tem umas coisinhas nas costas, não tem? Deixa eu dar uma olhada. Da hora que eu escrevi aqui no celular, Pocachu. Pocachu. E agora eu escrevi pilachu, gente, por que eu sou assim? Pikachu! Pronto. Ah, tá, gente, ó, vocês estão vendo? Ele tem esses tracinhos, assim, nas costas, né? Eu poderia colocar alguma coisinha nas costas, aqui, ó, na lateral. Hum, o que vocês acham, pessoal? Acho que ficou mais legal, né? Não vou colocar nada desse lado aqui. Sim, acho que ficou bom. E aí, gente, o que tá faltando aqui, né? Tá faltando aquela famosa bolinha vermelha na bochecha dele, né, meu povo? Que se eu não colocar isso, vai fazer muita falta. Então, vamos lá. Uh, assim tá bom, mas acho que eu coloquei no lugar errado, né? É. Tá no lugar errado. Vamos colocar aqui. Ah, aqui. Ah, Renata. Eu acho que aqui ficou perfeito, gente. Ficou perfeito aqui. O que vocês acharam? Pronto, gente. Eu acho que o nosso... Nossa, como que era mesmo o nome dele? Fred Chu. Pronto. Fred Chu. Fred Chu, escolhe você. Ele tá pronto. Olha a cara dele, ó. Pica. Eu gostei, gente. Eu achei muito legal. Eu quero fazer mais. Se vocês quiserem ver mais mashups, comenta aí embaixo qual mashup você gostaria de ver, tá bom? Escolhe aí dois personagens que vierem na tua cabeça e comenta aí que vocês quiserem. Eu faço um vídeo especial só com isso, tá bom? Mas antes, deixa teu like. Agora vamos para o próximo truque. Roda, roda, Brasil. Roda. Agora, o próximo é esse daí que eu já vou colocar aqui. A menina pegou um saquinho de Ziploc, né? Que é aquele de guardar alimento dentro. Espirrou um produto que eu não sei direito o que é ainda, que a gente vai descobrir juntos. Colocou uma folha e voilà. Como que ela fez pra ficar assim, com essa transparência em algumas partes? Eu sei. Vou mostrar pra vocês agora. Acompanhem comigo o maravilhoso desafio de hoje. Quer dizer, o segundo maravilhoso desafio de hoje. Vamos lá. Temos aqui, então, um oferecimento. Zipper Seal. Mais conhecido também como Ziploc. No Brasil tem muito isso, né? Ziploc. Esse aqui eu comprei na loja de um dólar, gente. Barato. Valeu a pena, viu? Nada a ver com o assunto também. Mas enfim. O meu é do tamanho pequenininho, tá, galera? Eu não tenho grandão, então a gente vai fazer com esse daqui. Até porque eu nem sei se vai dar certo. Então é bom que a gente não perde tanto tempo, caso dê errado. A gente faz um outro na sequência, caso o primeiro dê ruim. Aí eu também separei aqui algumas canetinhas, né, ó. Mas aí eu separei canetinhas de escola normal, assim. Não vou fazer com caneta profissional. Até porque no vídeo, a pessoa que tá fazendo parece que tá fazendo com canetinha, assim, escolar, né? Essas canetinhas até que vem no estojão, sabe? E aí eu separei também uma folha do tamanho do saquinho que a gente vai usar. Essa folha aqui é uma folha especial, uma folha de aquarela. Muito boa, inclusive, que eu já usei aqui no canal pra testar os dias de cera da Carandache. Ela é excelente. E também separei essa canetinha aqui, que eu fiz um vídeo muito tempo atrás testando todas as canetas brancas de gel. Mostrei pra vocês as diferenças e tudo mais entre elas. É um vídeo meio velho aqui no canal, do ano passado. E aí eu comprei essa caneta por engano. Eu achei que era uma caneta gel branca, só que ela é uma caneta que, tipo, quando você passa aquarela ou alguma coisa, ela meio que isola a área que você passa ela. Tipo, igual aqui no videozinho, ó. Eu acredito porque, tipo, a moça, ela não fala o que que ela fez, né? Tipo, o que que ela passou na folha pra ficar desse jeito, ó. Vamos ver. Ela passa ali a tinta no saquinho, beleza? Ela espirra uma aguinha. Eu separei aqui também, tá, gente? Tipo, uma aguinha. Vocês viram que na hora que ela coloca a folha em cima, não tem nada? Porque essa flor, provavelmente, ela fez com uma caneta dessas aqui. É uma caneta invisível. Você só vai ver ela quando você jogar alguma tinta por cima, porque ela isola a área que você passa. Então, o que que vamos fazer, amiguinhos? Vamos fazer um desenho aqui, antes de qualquer coisa. Antes da gente fazer o truque, a parte mais legal. Fazer um desenho simples, não é muito elaborado. Até porque eu também não consigo ver, né, com essa caneta. Deixa eu chamar o zoom. Vai que vocês conseguem ver alguma coisa. Venha, zoom, venha. O que 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 eu posso fazer aqui, ó? Vamos fazer a cara de um panda, gente, que é fácil, né, fazer a cara de um panda. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser o nariz. Ah, gente, até que dá pra mim ver um pouquinho, assim. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Deixa eu chamar mais o zoom, ó. Tá vendo aqui? É meio difícil ver, né? Eu tenho que ficar inclinando a folha, assim, mas dá pra ver alguma coisa. Bom, acho que a câmera não vai captar, então eu vou deixar o zoom assim, ó. Pelo menos pra vocês acompanharem os movimentos ninjas da minha mão. Eu tenho que quase deitar a cabeça, assim, de lado. É, eu tenho que deitar a cabeça na mesa, praticamente. Tipo... Renata, por que que você não passou o lápis antes? Ia ficar muito mais fácil pra você fazer. Porque com o lápis, acho que não vai dar o mesmo efeito, né, pessoal? Tipo, não vai ficar como se fosse invisível e aí aparece no final o desenho. Vai ficar meio sem graça, né? Então tem que fazer esse esforço aí de tentar desenhar nas cegas mesmo. E ver o que que dá no final. Se der ruim, fazer o que, né? Pelo menos a gente tentou. Essa caneta, ela é muito legal de ver, assim, a tinta saindo no papel. Porque ela fica meio gosmentinha, assim, sabe? Fica bonitinha. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vem, Azul. Vamos tentar mostrar a tinta que só os inteligentes vêm. Já viu aquela coisa, tipo, daquele episódio do Chaves, que só os inteligentes vêm a roupa invisível? Aí todo mundo finge que não tá vendo... Acho que era alguém pelado, Chaves pelado, sei lá. Tá vendo, gente? Os olhos do panda. Tem um pandinha aparecendo aqui. Bom, gente, terminei o desenho. Não vou revelar pra vocês. Vocês vão ter que aguardar agora, ver se o truque vai funcionar. Eu espero que funcione, senão eu vou ter que desenhar tudo de novo. Bom, vamos então começar do começo. Deixa eu ver aqui de novo. Tá. Ela pintou como se fosse em... É, tipo... É tipo isso aí, né? Eu vou fazer igualzinho ela, hein, gente? Tô pintando. Parece que a canetinha dela é mais forte, né? Não sei se ela passou mais vezes. Mas a minha parece que não tá pegando direito, gente. Ai, meu Deus. Será que eu tenho que passar outra? Espero que não dê ruim, né? E às vezes a dela tem mais pigmentação, né? Às vezes eu acho que é uma canetinha de criança e não é. Vamos pintar tudinho, então... É muito legal fazer isso. Independente se vai dar errado ou não, é muito legal. Recomendo a todos. Se você não tiver um ziploc, você pode fazer também com qualquer saquinho, eu acho, né, gente? Aqueles saquinhos de enfiar folha, sabe? De levar pra escola e tal. Eu acho que dá pra fazer com um desse também. Como eu desenhei um panda, eu vou colocar mais verde aqui. Que panda gosta do verde, né? Aliás, que animal que não gosta do verde, né, Renata? Todos gostam. Gostam de comer um bambuzinho, na moral. Esses tempos atrás eu vi um panda vermelho, gente. Vocês sabiam que existe panda vermelho? Eu não sabia até o V1. Ele é muito bonitinho. Tem lá no meu Instagram, eu filmei ele. Se vocês quiserem ver, só procura lá, tá? Quero um rosa bem cheguei. Abri outro kit aqui. Não tem nada de cheguei aqui, Renata. Tá muito claro, né? Acho que esse vermelho tá um pouco melhor, né, gente? Esse rosa aí eu achei que tá nada a ver. Vou passar de novo. Vai, meu filho, solta essa tinta. Solta essa tinta de dentro do seu corpo. Vai. Tá. Agora é a hora da verdade, amiguinhos. Tô aqui com a folha já. Estou aqui também com o meu spray. Eu não sei o que que essa senhora colocou aqui dentro. Ela não fala o que que é. Mas eu acredito que seja água com álcool ou só água. Não sei. No meu só tem água, tá, gente? Vou dar uma borrifada aqui. Ué, ué, ué. Ai, nossa, sujou tudo pra fora. Ai, meu Deus. Ai, que legal. Olha isso, gente. Que lindo. Caraca, olha como ficou linda a minha mesa. Tá, vamos que interesse, então. Agora é a hora da verdade, hein, gente. Molhei bem a folhinha. Ai, ai, ai. Brasil. Vocês estão vendo isso, Brasil? Nossa, tá mal cheirão de álcool. Eu acho que no meu tinha álcool. Não era só água, não. Ai, meu Deus. Tomara que dê certo. Tchan, 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 tchan. Se não der certo, a gente faz outro. Mas vai dar certo. Com fé, com fé. Ah, olha, gente. Deu, é, deu certo sim. Eu acho que eu coloquei água demais, né? Deixa eu molhar um pouco embaixo aqui, ó. Ó, gente, ficou bonitinho, vai. Ficou com umas manchinhas. Mas é só soprar que sai. Vamos soprar. Gente, deu super certo, né? Eu não esperava por essa. Nossa, fiquei tonta. Peraí, galera. E morreu. Não, brincadeira. Tô vivo. Nossa, eu fiquei tontinha de tanto soprar o negócio. Peraí, gente. Ai, ficou faltando um pedaço aqui sem tinta. Deixa eu molhar aqui mais um pouco. Tem que ser um papel resistente, tá? Não vai tentar fazer isso daqui com um papel meio bunda que não vai dar certo, tá, gente? Tem que ser um papelzinho maroto. Tô tontinha até agora. Youtuber desvair fazendo desenho. Imagina que legal no Tretarius isso. Olha só, pessoal. Ele tá ainda molhado, tá vendo? Mas ele já tá secando, assim, faz tipo uns 2, 3 minutos que eu terminei. E conforme ele vai secando, essa tinta branca, ela vai ficando mais aparente. Vocês viram que logo que eu tirei o panda tava bem fraquinho, então. Dá um efeito, assim, meio tie-dye, né? Tá na moda agora, efeitos tie-dye. E essas espuminhas aqui, depois elas saem. Vocês viram que tava com bastante espuma. E agora já tá ficando uma coisa mais uniforme, ó. Eu escrevi aqui. Panda love. Porque, sei lá, o panda é bonitinho. Não tem como você olhar pra ele e não sentir amor, não é, gente? Talvez esse aqui nem tanto, porque ficou meio torto. Mas... É um peixe bem bonitinho, né? Eu gostei, acho que fica legal pra você fazer cartão postal. Dependendo do tamanho que você for fazer, né? Às vezes pra dar de presente pra alguém, fazer um cartão de aniversário, não sei. Dá um efeito diferente, até pra fazer lettering, né? Lettering. Eu escrevi aqui pra ver como ficaria escrito. Não sabia o que escrever, daí eu escrevi isso mesmo. Mas assim, gente, eu gostei bastante, viu? Achei que ficou muito legal. Eu só acho que eu coloquei muita água, como vocês podem ver. Eu pintei aqui minha mesa inteira. Mas assim, a minha misturinha tinha álcool junto. Mas vocês não precisam colocar álcool, tá? Se a caneta for a base de água, não precisa colocar álcool. É porque eu tinha esquecido que eu tinha colocado álcool ali pra limpar o vidro, alguma coisa assim. E ficou. Mas o importante é que deu certo, né, pessoal? É nóis. Vamos agora para o último desafio do TikTok de hoje. Que é nada mais, nada menos do que pintando na perna, né? Que até essa thumb aí que eu coloquei pra vocês é pintando na perna. Esse daí vocês já sabiam. Deixei pro último, porque eu imaginei que assim eu seguraria mais vocês aqui comigo. Para! Gente, os meus vizinhos, eles não param de fazer barulho. Jesus. Bom, enfim. Vamos lá então para o truque da perna. A menina jogou muita tinta na perna, no T&E, tudo bem? Já fiz isso daí nas costas do Diogo semana passada, semana retrasada, sei lá. Daí ela depois pegou uma caneta Sharp e desenhou na própria perna. Bom, será que eu vou conseguir desenhar nessa minha pequena perna de 5 metros? Eu sou uma pessoa muito baixa, gente. Eu tenho 1,83m de altura. Então vamos lá. Vamos ver como que vai ficar isso daí. Vamos, amiguinhos, vamos. Bom, pessoal, aqui estou eu com as minhas pernas e as coisas não parecem tão fáceis quanto elas são na internet. Primeiro que é muito difícil ficar desenhando assim com a perna esticada. Ainda mais que eu sou uma pessoa que não me alongo muito, então é meio complicado. Segundo que eu não sei onde eu enfiei o pincel. Peraí, já volto. Achei o pincel. Ele estava aqui o tempo inteiro. Tá, eu vou dobrar uma perna porque é muito difícil, gente, ficar com as duas pernas esticadas enquanto desenho, na moral. Eu não sei ainda que cor que eu vou fazer, mas acho que vou misturar tipo um rosa, que eu gosto de rosa, com... Talvez um rosa com laranja. Acho que vai ficar muito legal, pessoal. Vamos lá. Gostaram das minhas meias? Elas estão sujas. Mas enfim. Eu vou aplicar nessa perna aqui. Uh... Que gelado. Caraca. Semana passada eu fiz isso no Diogo e ele falou que era gelado. Eu não estava botando muita fé, mas realmente é muito gelado. E eu vou colocar também um pouco de tinta laranja embaixo. Talvez mais uma cor, um amarelo, não sei. Um pouquinho de amarelo aqui, ó. Ninhém. E agora chegou a hora de passar. Uh... Gente, é muito gelado. Quanto mais você passa, mais gelado fica o negócio. Que bizarro. E cobre bem tatuagem, viu? Aí, ó. Quem quiser... Às vezes você vai arranjar um emprego e aí falam... Ai, não pode trabalhar com tatuagem. Aí você já sabe. E com tinta acrílica, pode? Posso passar tinta acrílica no meu corpo? Eu espero não ser alérgico. Vamos passar agora a laranjinha. Olha este degradê, Brasil. Que degradê belíssimo. Com um amarelinho. Nossa, eu jogué um monte de tinta acrílica no tapete. Ups! Espero conseguir tirar depois. Vou fazer um acabamento arredondado aqui, ó. Pronto! Agora a gente tem que esperar secar pra poder fazer o desenho com a Sharpie. Bom, pessoal. Já secou aqui. Já se passou algum tempo. Eu já almocei. Já comi meu pão com queijo. Então agora a gente vai começar a desenhar com a caneta Posca. Aliás, Posca não, ó. Posca não sai da minha cabeça, gente. Sharp! A menina fez um negócio freehand, né, gente? Então eu também vou fazer. Dá licença. Fazer uma coisa assim com planetas, tá? Eu separei duas sharps de dois tamanhos. Só que eu acho que a outra sharp que eu escolhi é muito grossa pra isso. Eu vou fazer aqui como se fosse uma galáxia, né, gente? É muito diferente a sensação de você desenhar na perna. De você desenhar, tipo, numa folha. Não tem comparação, gente. É muito esquisito, meu Deus. Então aqui vai ser uma lua. Trabalhamos com pontilhismo também, tá bom, meus queridos? Vou colocar mais um planeta gigante aqui. Essa parte tá meio difícil, ó. Tá borrando. Eu vou até fazer ela com pontilhismo, gente. Porque a tinta ficou meio grossa aqui. Então eu vou tentar preencher com ponto pra tirar essas falhas. Gente, eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou colocar uma cabeça de alienígena aqui, boiando também. Esse vai ser o planeta alienígena. Caraca, eu tô ficando com muita dor nas costas, gente. Gente, eu acho que eu tô muito idosa já pra ficar pintando assim. Nessa pose não é nada agradável. Nessas dobrinhas assim, tipo, no joelho. Eu acho que a menina não fez no joelho, gente. Não me lembro agora. É meio difícil fazer. Não recomendo, tá? Aliás, eu não recomendo que você passe tinta acrílica no seu corpo. Já começa por aí. Ai, Brasil. Por que que eu não invento essas coisas? Agora há pouco a Helena tava comendo ali e ela tava olhando pra minha cara, tipo, por que que a minha mãe é assim? Na verdade ela não falou nada, mas a cara dela dizia muito. Tipo, por que minha mãe tá fazendo isso? Eu acho que dessa vez eu peguei mais o esquema, pessoal, do que quando eu pintei as pernas do Diogo. As pernas não. As costas do Diogo. O esquema dessa pintura, assim, pra ela ficar legal, nem é tanto você fazer um desenho muito caprichado, e sim você preencher o máximo que você puder. Seja com bolinha, com essas texturas, assim, sabe? Isso que vai dar o charme no desenho. Se é que eu posso dizer que isso aqui tá charmoso, né? Ah, eu achei charmosinho, gente. Acabei! Bom, o que que eu posso dizer dessa pintura aqui, gente? Eu gostei dela. Eu achei que cansa bastante ficar nessa posição pra pintar. Mas, de fato, é divertido. Se você quiser se arriscar aí, não precisa de muita coisa. É só ter tinta acrílica e paciência, e também ter um bom alongamento, coisa que eu não fiz. Mas eu acho que vale a pena, acho que ficou legal. E vocês, o que que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, se vocês querem mais Testando Truques do TikTok, esse daí já é o terceiro vídeo, né, desse quadro. Comenta aí embaixo, quero mais TTT, que aí eu trago mais vídeos de Testando Truques do TikTok, tá bom? Deixa o seu like se você gostou desse vídeo, que é super importante aqui pra ajudar eu, beleza? As manos e manas de todo o Brasil e de Portugal também. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam que a gente tem vídeo todos os dias no canal, eu olhando pra ver se não sujou a minha mão, né? Essa sou eu, gente. Sou muito atrapalhada, meu Deus do céu. Por que eu sou assim? Não sei. Vejo vocês, então, amanhã, porque tem vídeo todo dia nesse canal, gente. Nossa Senhora, haja criatividade, né? Às vezes eu fico pensando, por que eu inventei de fazer vídeo todos os dias? É muito trampo, mas eu sei que vocês vão vir sempre aqui, então é válido. Tá bom, gente? Então é isso aí. Tchau!